A CIDADE NO BRASIL A intercessão desses santos para as nossas famílias, para a nossa igreja, né? Que peçamos a intercessão desses pais, né? Que foram tão dedicados que ofereceram as suas filhas todas, né? Para serem consagradas. Quatro na Carmela e uma na Visitandina, que vai ser, né? Há pouco tempo será beatificada, que é Leônia. Então, peçamos a graça nesse dia da família de Santa Terezinha para cada um de nós, né? De todos nós termos também um coração intercessor, um coração de oração pelas nossas famílias. A primeira leitura de hoje, ela é tirada do livro dos Gênesis. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios, Ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimentos com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimentos, misturado com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra. Era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, e pôs a todos na prisão por três dias. No terceiro dia, José lhe disse, Eis o que fareis para ter de salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido na vossa prisão. Quanto aos demais, partir levando o mantimento, de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão verificadas e não morrereis. Assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros. Em verdade, espiamos o que fizemos a nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma quando ele nos pedia graça e não o vimos. Por isso nos veio esta aflição. Rubem lhe respondeu, Não vos disse para não cometer desfalta contra o menino, mas vós não me escutastes, e eis que se nos pede conta de seu sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e eles estavam intérprete. Então se afastou deles e chorou. Então a leitura de hoje vai mostrar o que José viveu. Todos nós conhecemos a passagem que conta, né? José que foi vendido para os seus irmãos. Depois José que foi acolhido pelo faraó. E aí tem todo um caminho de reconciliação que ele vai viver, de riqueza. E quando os seus irmãos passam fome, tem a necessidade, José que tinha ali toda a autoridade sobre os armazéns, sobre a terra, os seus irmãos que vão pedir, sem saber que era ele, vão pedir alimentos. E José que vai fazer uma leitura aos seus irmãos dos acontecimentos. Então, para mim essa leitura de hoje é muito forte, porque aquilo que nós fazemos com o outro, aquilo que muitas vezes pode brotar de maldade, de mal no nosso coração, o Senhor depois nos faz rever de novo a nossa história, nos fazer uma leitura. E aqui José, mesmo se tinha compaixão dos seus irmãos, ele quis de fato fazer eles perceberem como eles reagiram com o seu irmão José. Ele devolveu a eles a mesma situação, e eles se puseram ali naquele momento, a sua consciência foi iluminada. Então, é uma leitura que é uma reflexão para cada um de nós, de como nós devemos lidar uns com os outros. E o próprio Evangelho diz, aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Então, peçamos ao Senhor a graça de semearmos o bem, para acolhermos o bem, de semearmos o que é bom, para acolhermos o bom. O Salmo de hoje é o Salmo 32. Celebrai ao Senhor com a harpa, tocai-lhe a lira de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte na hora da ovação. O Senhor desfaz o desígnio das nações e frustra os projetos dos povos. O desígnio do Senhor permanece para sempre, os projetos de seu coração de geração em geração. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para dar morte e libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viverem. Celebrai o Senhor com a harpa. E eu convido você a celebrar com o maior instrumento que nós temos, que é os nossos lábios. Celebremos ao Senhor com a nossa voz, com o nosso canto. Glorifiquemos a Deus neste dia, nesta quarta-feira, dia também da providência, dia de São José, dia de honrarmos o Senhor e glorificarmos. E o salmista vai convidar a cada um de nós a compor um cântico novo, um canto de gratidão, um canto de ação de graças, a tocar para o Senhor. Então você hoje é convidado na sua lexa divina. Já agora, louva o Senhor, dá o teu louvor, solta a tua voz, abre os teus lábios, a tua boca e glorifica o Senhor neste dia, porque os desígnios do Senhor são para sempre. E o Senhor, de fato, Ele nos ama e Ele cumpre a sua promessa e a sua palavra no meio de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses doze com estas recomendações. Não tomeis o caminho de gentios, nem três em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Então, o evangelho de hoje vai contar a escolha dos doze. A gente percebe aqui como é que o Senhor chamou e escolheu cada um deles. E depois vai dar, o Senhor vai dar uma ordem, uma missão a eles. O Senhor vai dizer pra eles não desviem nem pra direita nem pra esquerda, né? Resumindo, mas procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor vai dar uma missão aos apóstolos, dizendo, É as ovelhas, é os pobres, é os fracos, os doentes, que nós precisamos evangelizar. E hoje fazemos parte desses apóstolos, desses discípulos, eleitos e escolhidos por o Senhor. Onde ele deseja que cada um de nós vá à procura das ovelhas abatidas, das ovelhas feridas e cansadas, daqueles que não conhecem a sua palavra e que precisam ser evangelizadas, primeiro pelo nosso testemunho pessoal. Depois pela própria palavra que nós bebemos diariamente com o Senhor. Então hoje é um dia de missão. Você é convidado a sair da tua casa, e seja no teu trabalho, na tua família, seja na própria comunidade de vida, de aliança, onde nós estejamos. Sejamos neste dia verdadeiros evangelizadores, levemos a palavra do Senhor e sobretudo, peçamos ao Senhor uma alma. Qual é a ovelha que está perdida na casa de Israel, que hoje precisa ser encontrada através da minha oração, da minha intercessão e do meu testemunho? E neste dia a gente pode também pedir a intercessão de São Luís e Santa Zélia Martã. Ele era relojoeiro, Luís, e ela Zélia Rendeira, de origem burguesa, santos por eleição. São os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. É o segundo casal de esposos que, depois de Luís e Maria Beltrame, beatificados em 2001 pelo Papa João Paulo II, que é levado às honras dos altares. Ambos eram filhos de militares e foram educados num ambiente disciplinado, severo, muito rigoroso e marcado por um certo jansenismo, ainda rastejante na França da época. Os dois receberam uma educação de cunho religioso. Nos irmãos da escola cristã, Luís, e nas irmãs da adoração perpétua, Zélia. Ao terminar os estudos, no momento de escolher o próprio futuro, Luís orientou-se para a aprendizagem do ofício de relojoeiro, não obstante o exemplo do pai, conhecido oficial do exército. Zélia, inicialmente, ajudava a mãe na administração da loja da família. Depois especializou-se no ponto de Alençon, na escola que ensinava a tecer rendas. Em poucos anos, seus esforços foram premiados. Abriu-se uma modesta fábrica para a produção de rendas e obteve um discreto sucesso. Ambos nutrem, desde a adolescência, o desejo de entrar numa comunidade religiosa. Ele experimentou pedir para ser admitido entre os cônegos regulares de Santo Agostinho, mas não foi aceito porque não conhecia o latim. Também ela tenta entrar nas filhas da caridade de São Vicente de Paulo, mas compreendeu que não é a sua estrada. Durante três anos, Luís viveu em Paris, hóspedes de parente para aperfeiçoar a sua formação de relojoeiro. Após poucos meses de noivado, Luís e Zélia casaram, conduziram uma vida conjugal no segmento do Evangelho. Ritmada pela missa cotidiana, pela oração pessoal e comunitária, pela confissão frequente e pela participação na vida paroquial. Da sua união nasceram nove filhos, quatro dos quais morreram prematuramente. Entre os cinco filhos que sobreviveram está Tereza, a futura santa que nasceu em 1873. As recordações da Carmelita sobre seus pais são uma fonte preciosa para compreender a sua santidade. A família Martã educou as suas filhas a tornar-se não só boas cristãs, mas também honestas. Aos 45 anos, Zélia recebeu a terrível notícia de que tinha um tumor no seio. Viveu a doença com firme esperança cristã até a morte ocorrida em agosto de 1877. Com 54 anos, Luís teve que se ocupar sozinho da família. A primogênita tinha 17 anos e a última, Tereza, tem quatro anos e meio. Então transferiu-se para Lisier, onde morava com o irmão de Zélia. O sacrifício maior para ele foi afastar-se de sua filha Tereza, que entra para o Carmelo, com apenas 15 anos de idade. Luís foi atingido por uma enfermidade que o tornou inválido e o que levou à perca das faculdades mentais. Foi internado no sanatório de Caã e morreu em julho de 1894. Então olha que bela história desse casal santo, que os dois tinham desejo da vida religiosa, não seguiram, mas que geraram filhas consagradas ao Senhor e que depois eles também puderam se tornar verdadeiros santos através do seu testemunho de vida e através também da intercessão das suas filhas, que todas se consagraram ao Senhor e se tornaram verdadeiras consagradas. Então neste dia peçamos a intercessão desta família para as nossas famílias e para tantas famílias longe da façada de Deus que precisam experimentar o seu amor. Tenhamos um belo dia e que Deus os abençoe.